do maior grupo de gestão de energia, óleo e gás do Brasil. E eu vou trazer informações para vocês também. Em um ano de atividades, nós praticamente empatamos com a maior empresa do Brasil de energia por assinatura. Eita, já chegou um termo novo para vocês, hein? Dime, o que é energia por assinatura? Agora, eu gostaria muito que vocês aqui da sala interagissem comigo, tá? Se possível, com as câmeras abertas, microfone também. Alguém aqui tem algum tipo de streaming? Netflix, Prime, Amazon, Globoplay, alguma coisa assim? Algum de vocês tem TV por assinatura? No caso, esses serviços de assinatura? O Leone, que é o Alex, o Fabiano. Está super comum, né? Vocês lembram quando a gente era refém de ficar pagando TV a cabo? Fazia um combo lá, pagava duzentos e tantos reais para poder ter um monte de canais. Hoje, você contrata o Premiere avulso. Eu vi a luta do Bambanho com o Popó. Paguei só R$29,90 no mês. É legal, né? Acabou desmembrando, a gente se interessa por algum assunto. Assina só aquilo que a gente quer e tá bom. Então, tem HBO, Netflix. Tudo isso é TV por assinatura. Chegou a energia por assinatura no Brasil já faz alguns anos. Isso foi legalizado, foi formalizado com a Lei 14.300 de 8 de janeiro de 2022. Então, o que essa lei diz? Que existe a legalização da microgeração distribuída. O que é isso? Usinas, grandes terrenos com mar de placas solares, podem ficar conectados à própria distribuidora de energia, gerando créditos naquela distribuidora e esses créditos serem compensados nas casas ou empresas dos, entre aspas, sócios daquela usina. Então, quando alguém participa da energia por assinatura, ele tá fazendo uma contratação de parte da geração daquela usina. Qual parte? Uma parte equivalente ao consumo que você tem. Então, por exemplo, se aquela usina tem 1 milhão de kilowatts gerados e você tem 1% dela, você vai ter 10 mil kilowatts todo mês. O rateio é feito de forma proporcional. Então, é isso que você, como cliente da iGreen, você tem. Quais são as vantagens para o cliente? Por que eu faria isso? Primeiro, não tem instalação. Não tem mudança, barulho. Não tem nada. Não muda um fio para o cliente. Segundo, sustentabilidade. Nós estamos lidando com energia de fontes renováveis. E, não sei se vocês estão percebendo, mas o mundo tá caminhando pra isso. Semana passada, agora, eu fui lá na Volvo, fui ver o carro, o EX30, o lançamento. Lindo, tá? Gostei muito do carro. Mas você olha pra ele, a proposta é completamente diferente de um carro de luxo lançado 10 anos atrás. Já é outra coisa. Já não se usa mais couro, é tudo sintético, já tem, né? Se usava madeiras da Suécia. Eu tive uma Volvo XC90 que era linda. Tinha o manual e tinha a história da árvore que compunha madeira que vinha do painel. Agora não vem nem mais madeira. O mundo tá caminhando pra sustentabilidade. Esse tipo de coisa já não cabe mais. E a gente vai, aqui, trabalhar com esse que, segundo a revista Exame, é o mercado dos próximos 25 anos. Sustentabilidade. E economia. Economia. O cliente vai pagar mais barato por essa energia que vem do sol. Acho que, no final das contas, ainda é o mais importante pro cliente. Ele vai pagar mais barato. Então, você vai levar um cliente a usar energia limpa, pagando mais barato. Quantos porcento mais barato? Aí, é particularidade de cada uma das distribuidoras, tá? Então, cada local que a gente atende tem as suas características. Mas o importante é que sempre vai ser mais barato. Aqui, é o nosso mapinha. Em janeiro de 2023, a nossa empresa já deixou de ser uma startup, porque foi 50% comprada pelo grupo Vibra Energia Comerque Energia. O grupo Vibra é bem conhecido lá no Rio de Janeiro, porque a Vibra fica, a sede fica no Rio de Janeiro. Mas, nada mais é do que a dona de todos os postos BR de combustíveis, da marca Lubrax, da marca Podium. E, até 2028, tem todos os direitos sobre a marca Petrobras. Então, quem que é a Vibra? É a Petrobras, aqui no Brasil, a parte de distribuição de combustíveis. É a... Como é que eu posso dizer? É a privatização da BR Distribuidora. A antiga BR Distribuidora, que é datada lá dos anos 50. Mais de 70 anos de história no Brasil. Eles investiram e tem 50% do nosso aplicativo hoje, dando para nós a segurança de que a gente está com um grupo que tem condições de honrar com os seus compromissos. Ninguém aqui quer construir uma carteira de clientes. E, na hora mais importante, que é a hora de desfrutar disso, não receber o que a gente construiu. Então, para mim, essa é a parte mais importante. Não é... Para mim, Jimmy, não é o quanto paga. É ser paga sempre. E a gente conseguiu conciliar aqui uma boa rentabilidade com um grupo altamente responsável do ponto de vista financeiro. Nós temos quatro soluções que nós levamos para os nossos clientes. Três na área de energia e uma na área de economia. Eu vou dar bastante ênfase para o produto preferido de todos, que é a Conexão Green. Então, eu vou sonegar um pouco de informação aqui no último produto, para não dar uma confundida, apesar de que ele é maravilhoso. Então, no final, quando eu passar pelo Conexão Club e eu for um pouco mais rápido, não pense que é porque o produto não é bom. É porque ele não é sobre energia. E, numa primeira exposição, eu prefiro falar só sobre energia, porque é mais do que suficiente para você vir trabalhar com a gente. Aí, depois, você participa de outros treinamentos e vai entender mais sobre esse último produto, tá? Primeira solução que nós temos é a possibilidade de levar empresas a economizar até 30% ao mês. Jimmy, é 30% ou é até 30%? É até 30%, tá? O que vai determinar o quanto que esse cliente vai economizar é o estudo de viabilidade que nós fazemos com o nosso aplicativo. Qual que é o seu trabalho? Chegar para uma empresa de média e alta tensão. Vamos supor que a Isolde tem uma fábrica de... Deixa eu ver aqui. Ela tem uma fábrica de copos descartáveis, pratos descartáveis, canudo, enfim, materiais para festa. Então, deve gastar lá os seus 100 mil reais de energia por mês, para poder fabricar todos os seus produtos. Eu vou chegar para a Isolde, me apresentando como licenciado da Green Energy. Nós somos o varejista da maior comercializadora de energia do Brasil, que é a Comerq. E eu vou perguntar assim, Isolde, você já consome energia no mercado livre de energia? Você já tem acesso à energia mais barata no mercado livre? E quem tem sabe, né, gente? Quem tem sabe. Se ela me falar que ela não tem, eu vou falar para ela o seguinte, Isolde, através do nosso aplicativo aqui, com apenas uma conta de energia, eu consigo te dizer quanto que nós conseguimos trazer para a sua empresa de economia, sem nenhum tipo de investimento da sua parte. Eu só preciso de dois a três minutinhos aqui para a gente poder enviar a fatura e receber uma proposta. Quando a conta é acima de 50 mil reais, aí pode acontecer da empresa não devolver para nós uma proposta na hora, porque você é um cliente grande, e aí ela gosta de ser um pouco mais cuidadosa, fazer uma reunião com o pessoal da Comerq, que é executivo de vendas, né? O cliente fica até mais emocionado. Fatura de até 50 mil reais sempre, sai na hora a proposta de economia. Ó, esse cliente vai receber 23% de desconto, esse vai receber 20%, esse vai receber 25%. Você já pode fechar o cliente na hora, tá? Só evoluir para a assinatura do contrato. Quando o cliente recebe o contrato, aí quem envia é a própria comercializadora, tá? Não é você, você só dá prosseguimento no aplicativo. Então o cliente economiza, usa energia comprovadamente de fontes renováveis, tá? Porque 100% dessa energia aqui é energia incentivada. Olha que orgulho, a maior fornecedora que a gente tem no portfólio, que é a nossa sócia, também é fornecedora dessas empresas aqui da tela. Coca-Cola, WEG, Ambev, shopping e rede de shoppings e outlets, né? E Guatemi, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto que mais consome energia no Brasil. Enfim, aqui eu tenho gigantes nacionais e internacionais também, empresas multinacionais instaladas aqui. A Comerq, que é a nossa sócia e é a maior fornecedora do mercado livre aqui para nós, é a maior empresa do Brasil com 17% dos clientes livres do ponto de vista de energia. Mas, Jim, por que você fala livre? Porque existem dois tipos de mercado na área de energia, o livre e o cativo. Você sabia que existe essa nomenclatura no mercado de energia? Você é cliente cativo. Nós, que pagamos a energia para a distribuidora, nós somos chamados de clientes cativos. Aí, o oposto de cativo, livre. Tem um preso e tem um livre. No livre, o cliente consegue escolher uma outra fornecedora de energia. No cativo, não. E aí, o remédio para o cativo é usar a energia das fontes solares, do jeito que eu falei para vocês agora. O cliente, como eu já falei, tem um contrato de quatro anos com a gente, um desconto fixo, onde ele vai ter ainda uma relação com a distribuidora de energia, não vai deixar de ser a distribuidora local que vai entregar para ele a energia, só que ele vai ter dois boletos para pagar. A soma desses dois boletos vai ter o desconto que foi prometido para ele. Então, esse cliente aqui com 23% de desconto, ele vai estar economizando por mês quase 20 mil reais ao longo de quatro anos, sem nenhuma correção, quase um milhão de reais de economia. Deixa eu fazer um... Tem um pessoal novo aqui na sala, sejam bem-vindos, tá? Pronto. Genaro, seja bem-vindo você também. Só que qual foi a última vez que o Brasil passou por um ano sem reajuste de energia? Vocês fazem ideia? Eu não sei se houve alguma vez na história um ano que a gente passou sem aumento. E outra coisa, não sei se vocês sabem, mas é impossível a tarifa de energia no Brasil retroceder. É só para cima ou no máximo ficar estagnada. Ano passado, o nosso reajuste foi de 16%. Então, se eu aplicar 16% ao ano, Nossa, isso aqui vai passar de 1 milhão e 700 mil reais de economia em quatro anos. Com uma relação aqui de 10%, 10% ao ano, já passa de 1 milhão e 400 mil reais de economia. O que esse cliente pagou para poder migrar para essa economia? Nada. A Isolde vai virar livre, vai economizar 23% sem fazer qualquer tipo de investimento. Jimmy, mas como que isso é possível? Porque o custo da energia, ele proporciona isso. É que a gente paga demasiado caro na energia, tá? O mercado livre de energia já é uma realidade do Brasil. Mais de 35% das empresas de média e alta tensão já fazem parte e a nossa missão é conduzir o restante. E o que eu ganho, o que você recebe, você licenciado recebe quando esse cliente fecha com a gente? Depende. Em fases como a nossa de abril agora, a gente está com uma campanha muito agressiva. A gente está recebendo no mínimo mil reais quando um cliente fecha com a gente. Assim, na hora, a gente evoluiu, mandou a proposta, o cliente assinou, já recebe mil reais do cliente mais pequenininho lá, cliente de cinco mil reais de conta até cinco mil reais de conta, mil reais. De cinco a dez mil reais de fatura, mil e quinhentos. De dez a trinta mil reais de fatura, dois mil. De trinta a cinquenta mil reais de fatura, três mil. E de cinquenta a oitenta mil reais de fatura, cinco mil reais. Isso é a vista. O que a empresa está fazendo com isso? Ela está nos adiantando um valor que ela nem mesmo recebeu, porque o cliente ainda nem mesmo pagou uma conta de lúcio. É um adiantamento para a gente trabalhar feliz, né? Trabalhar focado, procurando novos clientes. E aí, o cliente tem um contrato de quarenta e oito meses, depois, quando ele vier a renovar o contrato, você vai receber também, mas não mais um adiantamento, você vai receber sempre 0,4% do que o cliente paga de conta de lúcio. 0,4%. Lembrando que são contas de milhares de reais. 0,4%. Isso foi o nosso primeiro produto disponível para todo o Brasil. Agora vamos para o nosso segundo produto. O primeiro, gerar renda recorrente. O segundo, não. O segundo é comissão de vendas. Conexão placas. Aqui, você recebe 8% vendendo usinas solares para casas e para empresas. E eu sei que, pelo menos comigo, era assim. Quando eu ouvia falar de usina solar, eu achava que era só aquele monte de placas num terreno, gerando muita energia. Mas não, tá, gente? Usina solar é o nome que se dá para qualquer instalação, mesmo que residencial, com quatro plaquinhas, o inversor já chama de usina, tá? Então, aqui, quando eu falo usina solar, não pense só em coisas gigantes. Aquela casa que paga 250 reais de conta de luz, também vai ter a chance de gerar a sua própria energia, comprar a sua usina, e você vai receber 8% na venda desse produto. Para fazer o orçamento, é super fácil. Tem treinamentos. Toda quinta-feira ao vivo, você pode ver as gravações. E não tem muito o que descobrir, tá? Porque o nosso aplicativo simplificou as partes mais difíceis da área de energia. O dimensionamento é feito pelo aplicativo. Quase tudo. A gente só preenche ali algumas informações de consumo, dados do cliente, tipo de telhado, e pronto. O aplicativo já nos devolve uma estimativa de quanto que esse cliente, ele vai pagar, até mesmo por parcela. Uma simulação de financiamento aqui, ó. Mostrando até uma estimativa de parcela. Não se assuste com o valor, tá? 15.875 reais. Isso aqui era para uma empresa, tá? Era uma usina de 439 mil reais. Mas para você ter uma ideia da economia. Ah, Edme, é caro? É caro vírgula. Essa usina tá gerando 20 mil e... 20 mil kilowatts hora a mês. Esse cliente é do Mato Grosso. Quando eu fiz esse orçamento, o cliente é de Cuiabá. Sabe quanto tá o kilowatt em Cuiabá? Tava, quando eu fiz esse orçamento, 1 real e 13 centavos. A 20 mil kilowatts já dá 20 e tantos mil reais por mês de energia. E quanto tá a parcela? Acabei de mostrar. 15.800 e tanto. Ou seja, esse cliente aqui, financiando a sua usina, pagando a parcela, tá pagando mais barato na conta de luz do que pagava para a distribuidora, sendo que ele nunca teria a chance de parar de pagar a energia. Esse aqui sabe quanto ele vai parar de pagar depois de 5 anos. Outra coisa. Daqui a 3, 4 anos, esses 23 mil reais que ele pagaria agora vão ser 26, 27, 28, que a inflação come solta aqui no Brasil. Essa parcela de 15.800 reais, não. Isso aqui fica congelado. Ou seja, ele se protege até mesmo da inflação fazendo um financiamento bancário. Tá? Algumas vantagens do cliente também, além da sustentabilidade e de gerar a própria energia, vantagens financeiras, ele se proteger aí da inflação. Nós entregamos em até 45 dias e instalamos em até 70. Em todas as regiões do Brasil, com exceção da região norte. Lá onde está o Azé, e lá onde está também a convidada do Alex, que, deixa eu ver aqui o nome dela, esqueci, Zaira, Zaira Brandão. Lá no Pará, se pede 90 dias, tá? Por conta da logística, né? Vocês estão um pouquinho mais distantes. Mas, inclusive, Pará é o lugar que mais tem top vendas de placas no Brasil, aqui na nossa empresa. Vocês são muito bons em vendas de usina, porque aí é o kilowatt mais caro do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas no Pará com o kilowatt é R$1,25, que eu não sei se teve reajuste. Última vez que eu soube era R$1,25, é o kilowatt mais caro do Brasil. Vocês precisam mais do que ninguém, de energia solar. E agora a pergunta que eu faço para vocês é quantas pessoas e empresas vocês conhecem que são obrigadas a pagar conta de luz todos os meses? Chegou na parte mais legal da nossa apresentação. É aqui que está o coração do nosso negócio. Todo mundo, né, gente? Quer dizer, à tarde eu estava conversando com um rapaz, tomei uma invertida, porque ele tem um hortifruti. Rio de Janeiro, né, Isolde? O Rio de Janeiro tem as suas particularidades. Eu perguntei, quanto é que você paga de conta de luz? Ele falou, zero, aqui é gato. Eu falei, meu Deus! Mas normalmente as pessoas pagam pela conta de luz e vão pagar por muito tempo. Então, esse negócio pode ser a sua aposentadoria, tá? Agora eu vou apresentar para vocês aqui o Pedro. Esse aqui é o Pedro. Espero que vocês ouçam bem aqui. Ele vai contar um pouco. Me chamo Pedro e quero te contar como as coisas melhoraram depois que eu conheci a iGreen Energy. Já tenho visto há muito tempo a importância de usar energia solar, pois ajuda o meio ambiente e ainda gera economia, mas nunca havia sobrado dinheiro para fazer esse investimento. Quando o Jimmy me falou que eu poderia usar energia solar sem gastar nenhum centavo, a única pergunta que eu fiz foi quanto que isso vai me custar em algum momento? De graça não pode ser. Aí que ele me mostrou que o custo de produção da energia é muito menor do que nós pagamos todo mês. Fez todo sentido para mim. Depois me lembrei que provavelmente eu teria alguma fidelidade e perguntei por quanto tempo eu teria que usar o serviço. E para minha surpresa, também não tenho fidelidade. Eu já estava bem interessado em usar energia de melhor procedência e ajudar no nosso planeta quando ele me disse que eu conseguiria até mesmo zerar minha conta de luz pagando apenas o mínimo para a distribuidora igualzinho quem comprou placa solar e colocou no telhado. O detalhe é que eu nem moro em casa, eu moro em apartamento, então nem um telhado eu tenho. E perguntei, claro, como zerar a minha conta e ele me falou do cashback. Cada vez que eu recomendo um cliente para a iGreen eu consigo aumentar meu desconto e não é só uma vez, é todos os meses. Fiz as contas aqui em casa e se eu tiver 10 mil reais em contas pagas pelos meus indicados eu zero minha conta de luz. Estou fazendo propaganda de graça para eles. Eu não sou bobo, quero zerar minha conta o quanto antes. Quem ficou ainda mais feliz foi minha mãe que gastava uma fortuna em remédio todos os meses e agora com o iGreen Club estamos economizando até 70% em medicamento genérico nas melhores farmácias. Eu posso até viajar para outras cidades, para outros estados que o meu desconto funciona em todo o Brasil. Meus filhos também só falam no clube da iGreen, já que agora conseguimos levá-los mais vezes para o cinema também, com 60% de desconto. Até eu estou gostando mais de um cineminha. Tem até desconto na pipoca. Agora eu estou pensando até em abrir um novo negócio. Eu não sei exatamente em qual ramo, mas já sei que a energia vai ser da iGreen Energy. E com o cashback eu não vou gastar tanto com a conta de luz e ainda vou poder dar para os meus clientes o mesmo clube de descontos gratuitamente. Isso vai me diferenciar da concorrência. Para fazer parte desse movimento verde, basta apresentar sua conta de energia para um licenciado iGreen e mandar algumas informações. Não tem obra, placa, barulho, sujeira e vai ser no mínimo 5% mais barato do que pagar para a distribuidora. Ah, falando em distribuidora, ela segue sendo a responsável por te entregar a energia. Então se faltar a energia para quem que você liga? É para a própria distribuidora. Eu estou gostando tanto disso tudo que eu estou pensando até mesmo em me tornar um licenciado e oferecer esse benefício aqui na minha cidade. E esses são alguns benefícios da iGreen Energy. Sustentabilidade, praticidade e economia. O mundo precisa de nós. Então esse produto ele é quase irrecusável, né? Porque eu não pago nada por ele. Eu tenho desconto não apenas na energia mas também em outras 30 mil empresas. Tenho desconto nas Casas Bahia, Magalu, Extra, Ponto Frio, Droga High, Drogazil, Pague Menos. Tenho desconto na Netshoes, na Marisa, na Vivara, na Renner, no Riachuelo. Eu tenho desconto na hora que eu for me hospedar lá no Hotels.com tem 8% de desconto. Tenho desconto na movida na hora de alugar um carro eu tenho 10% de desconto. Então eu estou cercado de economia aqui na empresa. Então o iGreen virou um ecossistema de economia para clientes sustentáveis. Então esse foi o primeiro produto desenvolvido por nós. Começamos lá em Minas Gerais e hoje já estamos em nove estados diferentes com operações funcionando. Ok? Vamos lá. Onde nós temos operação funcionando hoje? Está aqui na tela. Nós temos operação 100% funcional no Paraná, Copel, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo. Energiza, CPFL Paulista, CPFL Piratininga, EDP e ontem foi lançado Electro. Aqui nós temos operação 100% funcional. nas outras regiões que não estão marcadas na tela, a gente ainda está aguardando novos acordos com novas usinas que viabilizem essa operação. Porém, você que está nessas outras praças, saiba que eu me sinto identificado com você, porque eu estou em Santa Catarina, onde eu estou, também não tem. Mas isso não inibe a gente de oferecer para clientes de média e alta tensão aquele primeiro produto, fazer a venda de usinas solares, que foi o segundo produto que eu mencionei também. Expandirmos uma rede de licenciados nessas regiões em que isso aqui está funcionando em plenitude, que é coisa que eu faço também bastante, eu faço bastante contato com mineiro, bastante contato com capixaba, com goiano, com mato grossense, para o pessoal lá oferecer isso aí. A empresa também nos comissiona quando isso acontece, tá? Pode ter uma equipe de licenciados em todo o Brasil. Que tal ser sustentável e economizar até 15% na sua conta de energia todos os meses? Sem investimento, burocracia, fidelidade, obras e placas solares. É totalmente flexível e 100% digital. Como funciona a conexão Grim? A energia limpa e renovável é produzida em fazendas solares e injetada na rede da distribuidora, sendo entregue à sua casa ou empresa. Por ser uma energia solar, é mais econômica do que a energia tradicional. Por isso, a E-Grain Energy oferece energia mais barata, limpa e sustentável. Ao ativar o benefício, você receberá dois boletos mensalmente. O primeiro da distribuidora com as tarifas obrigatórias, como iluminação pública, taxa de distribuição e impostos. E o segundo boleto referente à energia que foi injetada na sua conta, mas com uma grande vantagem. Como cliente a E-Grain, você ganha até 15% de desconto garantido. Além disso, ao aderir ao benefício, você será presenteado com o E-Grain Club, um clube de benefícios exclusivo. Terá acesso gratuito a mais de 600 mil ofertas em todo o Brasil. Fale com um de nossos licenciados autorizados. Comece a economizar e contribuir para um mundo mais sustentado. E-Grain Energy. Sustentabilidade, praticidade e economia. O mundo precisa de nós. E vamos agora ver alguns clientes nossos economizando usando o clube. Não apenas economizando na energia, mas também na farmácia. Olha que legal. pessoal, olha só. A gente chegou na Drogazil para ver se o desconto do clube certo é real mesmo. A Aline falou que ia fazer uma feira porque ela garante que o desconto é muito bom. Está aqui escolhendo o protetor. Já pegou algumas coisas aqui que ela precisa. Vamos ver se esse desconto é real mesmo. Gente, a gente chegou aqui na hora de pagar. A gente fez uma compra de 10 itens com valor de R$ 356 com desconto de R$ 167 total de R$ 189. Haroldo, fala para a gente como é que faz para ter o desconto aqui no clube certo? você que é da Drogazil é só vim na loja tendo um pouco no clube certo para a sua CPF aqui já. A gente veio aqui na PagMenos ela não quer aparecer mas eu vou mostrar a moça muito simpática e a gente tem que mostrar essas coisas. Essa é a PagMenos aqui do Cabo de Santo Agostinho aqui no centro está mostrando aqui o remédio que seu pai pagava. Fala para a pessoa olha, eu vou pedir para ela explicar rapidinho um segundinho por gentileza quanto por cento está saindo desconto? Ele tem uma parceria com o CPF dele do Caxe que sai 87,19% quase 90% de desconto no medicamento dele. Agora, vamos lá amigo tu pagava o teu pai paga quanto por mês de remédio? 400 reais. 400 reais. Olha a economia 87%. Acabei de fazer uma compra aqui na Droga Raia medicamento aqui ó de 31 eu tive um desconto de 70 e quanto? 78% 78% olha que incrível 24 reais e 81 centavos top. Gente, estamos aqui assistindo cinema ganhamos desconto na nossa conta de energia pela iGreen e o cinema a gente ia pagar 30 reais para assistir Transformers pagamos 13 reais é mais do que a metade do valor de desconto então além de você ganhar desconto na conta de energia você ainda ganha desconto no cinema agora dá para a gente ir para o cinema direto não é não? Hein? 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 Aqui na sala inclusive não sei se está podendo falar mas se puder vai ser bacana o Fabiano ele tem dois vídeos já pelo menos bem legais que ele fez em visitas às farmácias sabendo se puder falar eu vou liberar o microfone aqui aí você você libera o microfone e fala alguma coisa senão não tem problema eu sei que às vezes a pessoa está ocupada mas ele tem vídeo Oi Fabiano boa noite tudo bem amigo boa noite tudo bom meu irmão conta para nós um pouquinho dessas tuas experiências com o clube cara sensacional eu já estou pagando remédio para a massa desde desde que eu entrei na iguinha ano passado e facilmente economizei mais de de 600 reais só dos medicamentos que eu comprei esse dia eu fui comprar um um meprazol na na raia cara de 40 reais eu só paguei 10 reais é absurdo o o desconto que a gente consegue lá então sem dúvida é um dos melhores produtos que eu vejo aí dentro da da igreja e presente presente né Fabiano presente para os clientes da energia e para você licenciado também é isso aí melhor tudo nem custo a gente tem sendo licenciado muito bom então todos os licenciados saibam que vindo trabalhar aqui com a gente tendo a sua licença da egreen energy você vai ter o clube de benefícios para você também economizar e aí como o Fabiano falou que já economizou uns 600 reais tem licenciado nosso que compra medicamento para si para esposa para filha e aí recorrentemente economiza 150 200 reais é o caso do Bambini 200 reais por mês em um ano dá 2.400 reais então essa economia faz toda a diferença obrigado meu irmão beleza fora também que fazer uma pesquisa de um tênis lá no Netshows para comprar um Oakley e lá o Oakley geralmente aceitava 600 reais através do link do aplicativo da egreen ele já estava com desconto estava com 35% desconto aí quando eu apliquei o cupom da egreen ainda e deu mais 15% então o tênis saiu por metade do preço entendeu só por 300 reais bom o desconto daqui da gente para lá na Netshows é um desconto que adiciona a mais do desconto que já existe é interessante isso é importante lembrar o nosso clube na Netshows na Raya nesses grandes players aí ele não é anulado por um outro desconto já dado por eles então quando eles dão desconto e a gente também esses descontos se somam isso aí na época de Black Friday então virou uma loucura né que aí tem coisa que sai vocês viram aquele remédio do rapaz 87% isso é porque já tinha desconto da própria farmácia e tem desconto do clube da egreen então bem lembrado Fabiano obrigado meu irmão um abraço valeu e aí o cliente da conexão green ele passa a viver uma experiência diferente ele tinha um boleto grande para pagar agora ele vai ter dois boletos pequenos ele vai pagar um boleto para a distribuidora ainda pagando pelo uso do fio que tem que pagar para eles isso é o custo de disponibilidade mais a iluminação pública mais os impostos e o é isso aí é isso aí mais os impostos e vai pagar para nós a egreen energy a diferença do que foi consumido diz-me como assim a diferença vamos supor que você consumiu 500 kilowatts no mês kilowatt hora é a unidade de consumo da energia você consumiu 500 kilowatts você é um cliente bifásico por regra você é obrigado a pagar 50 kilowatts para a distribuidora ainda que você nem mesmo tivesse usado se você passar o mês inteiro viajando na oligama luz você tem que pagar 50 kilowatts para a distribuidora se você é bifásico 30 se é monofásico 100 se é trifásico é regra você tem o mínimo a pagar mas nesse caso a gente usou usou 500 no mês então se eu tenho a obrigação de pagar 50 para a distribuidora sobrou quanto 450 então sobre esses 450 que foram excedentes você vai pagar mais barato e tem segurança de estar consumindo 450 kilowatts exatamente como aparece aqui na tela para vocês 450 qual seria o preço pagando para a distribuidora a preço normal 415 reais e qual o preço pagando para a green 373 quanto que esse cliente economizou 41 reais e 55 centavos em um ano estou falando de 500 reais já estava fazendo uma ceia bem legal eu estou falando de uma casa uma casa agora pense nisso aplicado para uma empresa para uma padaria não sei se você sabe todo lugar que liga forno hoje em dia é tudo forno elétrico a pessoa não usa mais forno a gás tudo forno elétrico gente é 4, 5, 6, 7 mil reais por mês e sabe quanto que você recebe de comissão quando o cliente desse paga a conta lembrando esse cliente não pagou nenhum centavo eu vou agora transformar não mais a Exode a Exode ela é dona de uma fábrica de produtos descartáveis agora eu vou falar com a Brandão a Zaira a Zaira ela tem uma panificadora vou chegar na panificadora da Zaira e vou perguntar assim Zaira aqui a sua panificadora você produz pãezinhos ecológicos ou não não sei se você sabe mas o Brasil o Brasil inteiro está vivendo agora a revolução da sustentabilidade o mundo está vivendo e gente o povo fica com vergonha de falar que não eles podem até estar nem aí para a natureza tem gente que está nem aí mas eles não falam quero mais que a natureza se lasque não eles ficam com vergonha uns até mentem falam sim sim meu pãozinho é sustentável mas a maior parte é sincera e fala assim olha acho que não é o normal é o pessoal falar assim acho que não eu uso a energia da Light eu uso a energia da CPFL eu uso a energia e falo o nome da distribuidora aí você pode falar sem nenhum tipo de problema olha a energia que essa empresa te entrega aqui é a energia comprada em leilão né e como todo leilão o que importa é o preço é o que você acha de passar a utilizar a energia sustentável aqui no seu estabelecimento eu trabalho com uma empresa de sustentabilidade e nós conseguimos direcionar a energia solar pra cá sem você fazer nenhum tipo de instalação nenhum tipo de investimento sem fidelidade e ainda conseguir um adesivo dizendo que a sua empresa é amiga do meio ambiente o que você acha da gente fazer isso não vai perder nenhum tipo de relação com a distribuidora se faltar luz é pra própria CPFL que você liga é pra EDP é pra Celeste é pra Neo Energia isso não vai mudar só o que vai ter diferença que você vai passar a usar a maior parte da energia de fontes renováveis te interessa ter uma empresa renovável sustentável como é que alguém vai falar que não com uma proposta dela o cliente pode até duvidar né a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar ver se a empresa existe mas o normal é se você fez uma boa apresentação você participa dos treinamentos você tem acesso ao material tem o CNPJ da empresa esse cliente ele vai aceitar fechar com você uma vez que ele fechou contigo quanto que você recebe de comissão gente do céu a partir de agora começa a hora da arritmia né porque a gente tem até 4% todos os meses quando o cliente paga a conta até 4% gente isso aqui é muito dinheiro porque o mundo se assim se 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 não é o caso né mas disputa produtos financeiros com 2% de rentabilidade você não encontra se entra num banco hoje quer fazer um investimento de forma segura você entra no aplicativo do banco aí tem todos os produtos lá de renda variável não existe um produto com 2% de rentabilidade que não seja vermelho a classificação de risco vermelho, é alto risco detalhe 2% com alto risco o dinheiro é seu aqui você consegue trazer clientes para esses clientes economizarem na conta de energia e essa carteira de clientes essa soma de boletos é como se fosse a sua carteira de investimento agora imagine você fechando com 100 empresas que tem um consumo de mil quilowatts 100 empresas com mil quilowatts pode até ser uma casa grande mil quilowatts não é incomum você tem 100 mil reais de boletos pagos todos os meses se você recebe 4% sobre esses 100 mil reais, você tem 4 mil reais de renda recorrente proveniente de pagamento de conta de luz de cliente que vai estar economizando e também vai estar economizando nesses mais de 30 mil estabelecimentos podendo falar que a sua casa ou a sua empresa é uma empresa sustentável quer saber uma outra coisa? tão legal quanto ou até mais o desconto do cliente pode ser maior ainda você pode provocar o teu cliente a ele compartilhar com os contatos dele vamos supor que você tem um cliente pagando um boleto de 200 reais e você fala assim pra ele cara eu consigo pra você 50% do que a comissão da gente aqui na área comercial eu consigo entregar pra você todos os meses pra você me recomendar cliente recomenda cliente pra mim aí ele vai recomenda alguns clientes cuja soma dos boletos dá 10 mil reais qual seria a sua comissão se esses clientes fossem seus? 4% mas não são são indicação o que que acontece? fica 2% pra você e 2% pro cliente que indicou 2% de 10 mil é 200 reais quanto que é o boleto dele? 200 reais esse cliente acabou de chegar na linha de zerar a própria conta de energia pagando apenas o mínimo que a gente vai chamar isso de custo de disponibilidade igualzinho quem tem placa solar no telhado não pense você que quem tem placa solar não paga a conta de luz paga mas paga só o mínimo esse cliente que indicou 10 mil reais em boletos só vai pagar o mínimo também então com o cashback a gente consegue trazer a mesma experiência de quem tem placas sem o cliente colocar a mão no bolso e por último nós ainda temos a possibilidade de trazer empresas para dentro do nosso conexão club eu falei para vocês dos mais de 30 mil estabelecimentos que os nossos clientes tem descontos aqui não é na área de energia são as farmácias o cinema as lojas que eu mencionei para vocês vocês podem oferecer isso para que empresas ofereçam para seus funcionários por exemplo imagino você falar para uma empresa que tem 300 colaboradores por exemplo que com 6 reais por funcionário eles conseguem entregar para esse funcionário esse aplicativo oferecendo mais de 30 mil benefícios para ele benefício em trínica benefício em alguns restaurantes assim as áreas atendidas são diversas a gente aqui vai ter na minha na minha região aqui a 100 metros da minha casa tem uma clínica que tem 55% de desconto em qualquer exame de imagem só que de vez em quando a gente economiza 80 reais 100 reais no exame que a gente vai fazer você é empregador imagino você tendo 300 funcionários você pagaria 6 reais por mês por funcionário para dar para ele mais um benefício para entregar para ele contato com o André ah beleza tranquilo tá bom André mas a pergunta é você investiria 6 reais na felicidade do teu colaborador vamos supor que você nem esteja preocupado com a felicidade dele mas gente alguém mais satisfeito alguém que sabe que tem alguém na empresa se preocupando com ele trabalha mais satisfeito quem trabalha mais satisfeito produz mais nem que você não esteja pensando no bem-estar do colaborador você vai estar pensando na sua própria produtividade na produtividade da tua empresa então só efeitos colaterais legais aí quanto que custa para ter 200 colaboradores 200 vezes 6 reais então falando de 200 vezes 6 1.200 reais por mês é o custo para que essa empresa tenha 300 pessoas não no caso aqui 200 né 200 pessoas felizes 1.200 reais por mês é quase irrelevante né porque um salário mínimo com os impostos com todos os custos dá mais 2 mil reais e você que trouxe esse cliente recebe 20% da assinatura todo mês então nesse caso aqui 20% de 1.200 reais estamos falando de de 240 reais por mês né no final de um ano dá 2.400 mais 480 quase 3.000 reais com um cliente com um cliente então nós temos três formas de você fazer renda recorrente duas delas na área de energia uma delas nessa área de economia mais a possibilidade de receber 8% de comissão na venda de placa e só a venda de placa aparece muito com franquias fotovoltaicas sabe quanto que custa uma franquia solar eu não vou ler toda a matéria para vocês mas para mostrar que eu não estou falando isso aqui baseado em achismo aqui eu tenho na tela pequenas empresas grandes negócios nove franquias baratas de venda de energia solar para empreender em 2023 aqui para baixo tem os preços tá vou ver só os três primeiros aqui para vocês conferirem franquia Blue Sol investimento inicial total a partir de 32.200 franquia elétrica solar investimento inicial total a partir de 30 mil franquia Energy Brasil investimento inicial total a partir de 99 mil reais ou seja eles dizem que é barato a matéria diz nove franquias baratas então 30 mil reais é barato vamos ver quanto que custa para você ser um licenciado aqui na Green Energy você vai receber um crachá super legal na sua casa material de apoio material de papelaria adesivos de casa e empresas sustentável o flip chart para você apresentar você recebe o clube de descontos para você usufruir também gratuitamente tudo isso gente qual que era o preço mais barato das franquias 30 mil você vai investir aqui com a gente para ter uma licença válida por um ano 2.133 reais se você for fazer a prazo em 12 vezes no cartão com a parcela ficando 177 reais e 80 centavos ou seja menos de 180 reais por mês você tem um negócio desse tamanho com tanta possibilidade de geração de renda recorrente para você e a vista sai ainda mais barato sai 1.799 reais ou seja se você diluir isso aqui dá 150 pensando a nível anual divide isso aqui por 12 dá 150 reais por mês divide isso por dia dá o que? 3 reais 4 reais 5 reais 5 reais por dia 5 reais por dia não dá um café expresso por dia um café expresso por aqui dá 6, 7 reais você tem um negoção desse aqui formas de você recuperar o seu investimento você tem várias no final vou falar mais uma específica sobre elas mas qualquer qualquer um dos produtos que eu apresentei você consegue chegar no seu payback você consegue recuperar 100% do seu capital rápido renovação anual a partir do segundo ano você tem uma renovação e é ainda mais barata é 999 você também pode parcelar em até 12 vezes tá? vale a pena? agora eu vou perguntar para vocês o que vocês acham se vale a pena ou não deixa eu fazer o login no meu aplicativo inclusive eu andei fazendo login no aplicativo do Val vou compartilhar com vocês aqui o aplicativo ele é versão mobile né? então ele vai funcionar no Android ou no iPhone no tablet ele não é versão para computador na verdade eu dou uma enjambrada aqui e consigo fazer aqui do jeito funciona em versões mobile tá? então eu tenho eu já fiz uma assinatura e uma renovação né? então ao todo eu investi 1799 mais 999 bota aí 2798 reais e de lá para cá eu recebi de comissão 165.717 saquei 156.890 detalhe importante eu não tenho conexão green aqui na minha terra né? então vocês tem mais chances de fazer comissões atrativas até mesmo do que eu aí pergunto se para mim que não tenho nada de conexão green aqui à disposição já deu para ter um resultado legal imagina para você jeito bacana de você conseguir recuperar 100% do seu capital rápido você pode fazer uma venda de usina solar recebendo 8% uma usina de 20 e poucos mil reais que é uma usina residencial comum você já tem 100% do seu capital de volta a conexão de uma empresa de média ou alta tensão com fatura acima de 10 mil reais já gera para você um adiantamento de 2 mil reais ou seja já recuperou seu investimento também uma conexão de uma empresa que gere para você 150 reais por mês lá na conexão clube já empata também no final de um ano você tem 1.800 reais quanto que precisa disso? é só fazer a conta 150 vezes 5 um boleto de 750 reais de uma empresa dessa já está no 0 a 0 também e tem um jeito ainda mais rápido que é qual? eu não estou aqui apresentando a oportunidade de negócio para vocês à toa eu tenho interesse de que vocês ingressem aqui porque vocês fazem parte da nossa equipe e a empresa nos paga comissão também na expansão da equipe cada cliente de vocês que vem a pagar uma conta pelo menos um centavo vai subir aqui para a gente e você também pode expandir a sua equipe de licenciados então vamos supor que você nos primeiros 30 dias essa regra se aplica apenas nos primeiros 30 dias de negócio você consiga ter 3 licenciados o que não é difícil não dá nenhum por semana 3 licenciados trabalhando com você a pessoa se conecta ao aplicativo através de um link de indicação da sua parte 3 licenciados e você se torna pró como é que é para você se tornar pró ou você faz 5 clientes de conexão green ou você faz uma venda de placas ou uma conexão livre ou 480 reais em boletos de conexão cliente a empresa o que ela faz ela te devolve 1.800 reais com você tendo batido essa meta de 3 licenciados mais uma atividade mínima ela devolve 1.800 reais para você ou seja você já chegou no seu 0 a 0 nos primeiros 30 dias de negócio o que é normal numa empresa você fazer um investimento esperar que o retorno volte em 2 anos 3 anos tem franquia que fala de 4 anos então aqui eu apresentei para você algumas formas de recuperar o seu caixa em 30 dias é possível recuperar em 30 dias não só recuperar como lucrar também foi o meu caso no primeiro mês deu mais de 3 mil reais ou seja o negócio já estava voando e a gente auxilia você vai ter treinamento segunda, terça, quarta quinta e sábado a gente tem agenda tem curso para você também poder aprender aqui com a gente tem o iGreen Academy tem a Universidade iGreen não falta conteúdo para você estudar e arrebentar agora é a hora que eu vou tirar dúvida pode levantar a mãozinha e fazer pergunta quem tiver pergunta a fazer aqui embaixo no aplicativo tem o ícone de uma mãozinha para cima você toca ali o microfone está liberado ah, muito importante dime como é que eu faço o meu cadastro a pessoa que te mandou o link para estar aqui com a gente ela tem o seu próprio link de cadastro então peça para essa pessoa o link para ela ela vai enviar para você você preenche o formulário terminando vai aparecer o link para você baixar o aplicativo da iGreen do seu telefone baixa o aplicativo da iGreen termina o cadastro no aplicativo porque você tem que criar uma senha você vai em primeiro acesso cria uma senha depois disso é só fazer o login o pagamento é feito dentro do próprio aplicativo dime paga no boleto não tá parcelar é só no cartão de crédito dime aceita dois cartões aceita três cartões aceita também quatro também parte no Pix parte no cartão também e o mais importante aceita o cartão do cunhado da sogra aceita tá não tem problema tendo a anuência de ou dela pode utilizar não temos perguntas se não tivermos perguntas eu encaminho para o encerramento e cada um converse no privado com o seu convidado mas é bom perguntar tá lembrando não existe pergunta burra burra é não perguntar ficar com dúvida fingir que entendeu e voltar para casa pensar tipo poxa devia ter perguntado aqui tá bom ninguém aqui nasceu especialista em energia nenhum tirando o Carlos o Carlos ele é especialista em energia ele é professor na área de energia o Carlos é nosso guru aqui quando o assunto é técnico mas eu gente eu só sei vender tá e olha lá também tá então é isso não tendo perguntas vou encaminhar para o encerramento procura a pessoa que fez o convite para você uma excelente noite amanhã a gente está de volta aqui no mesmo horário viu amanhã as 20 horas pontualmente no comissõescomenergia.com.br lembrando que comissões não tem acento quando é limpo não tem acento comissõescomenergia.com.br 20 horas amanhã você já pode voltar com convidados ou com aquela pessoa que você acha importante para você tomar a decisão né às vezes você olha isso aqui e fala assim puxa tem que falar com a minha esposa tem que falar com a esposa a esposa traz ela para ver uma apresentação com a gente amanhã às 20 horas tá eu sei disso porque eu também sou do tipo da categoria homens que precisam da autorização da esposa não falo isso com orgulho mas é o que tem para hoje né amanhã vai ter a apresentação de novo sim às 20 horas tá às 20 horas tô brincando a minha esposa e eu tomamos decisões em conjunto a única diferença é que a decisão dela é mais importante que a minha tchau pessoal um abraço viu até amanhã me entreguei